Olá, um ótimo final de tarde e começo de noite para você que estava ligado com as informações do país no Brasil, gente, e que continua com a Bande Piauí para acompanhar as notícias do nosso estado do Piauí no Bande Cidade. Moradores do bairro Pissarra denunciam péssimas condições de ruas. Adolescente de 17 anos é morto com sete tiros em Teresina. Polícia desarticula esquema de tráfico de drogas em Parnaíba. Matrículas na rede estadual de ensino seguem abertas até o dia 18 de fevereiro. Maternidades de Teresina solicitam doações para o Banco de Leite Humano. Campanha Janeiro Branco inicia hoje com atividades em Teresina. River perde para o motoclube amistoso realizado em São Luís. E no estúdio, uma entrevista com Eduardo Moita, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Piauí. Treze policiais militares foram designados na semana passada para prestar serviços no gabinete da vice-governadora do Piauí, Regina Souza, do PT. E a nossa pergunta de hoje é sobre esse assunto. Qual é a sua opinião sobre essa questão do número de policiais no gabinete da vice-governadora? Eu acho que a rua está carente de polícia, entendeu? Treze pessoas, eu acho que três PMs para fazer a segurança de uma pessoa, eu acho demais. Eu acho que deveria o quê? Duas pessoas, tudo bem. Eu acho que já é o máximo. Porque a rua, você olha para um lado e você não vê um policial. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2019. O Ban de Cidade já está no ar. Alô Piauí, Maranhão, a você que confere agora o nosso programa pelos canais 516 na NET, 12.1 em Teresina e em toda a grande região e através também do 5.1 em Parnaíba e região. Você acompanha outros conteúdos da nossa programação nas mídias sociais da Band, no Facebook e no Instagram e através do 994-48-9794 pelo WhatsApp, você se comunica direto com a nossa produção. Gente, nós vamos começar o Ban de Cidade mostrando as dificuldades dos moradores do bairro Pissarra, aqui em Teresina. O problema é que ruas importantes dessa região estão completamente esburacadas e, claro, atrapalhando o tráfego de veículos por essas vias. Entra ano e sai ano e a situação da rua Padre Cícero Romão Batista, no bairro Pissarra, zona sul de Teresina, é essa. Buracos e uma via com asfalto totalmente comprometido. As denúncias são muitas, mas para os idosos da região a situação se complica ainda mais, pois um simples trajeto a pé é um grande desafio. Se afeta, afeta a gente caminhar, não é? Eu, pelo menos, que eu vivo doente das minhas pernas, não posso nem caminhar. Só pego o táxi porque não aguento caminhar, vivo com minhas pernas doentes e não posso nem andar. O senhor tem medo de cair aqui? Tenho medo de cair, se eu cair, pronto. A buraqueira está matada, principalmente aqui, minha irmã, por aqui está demais. Vivo aqui, todo o tempo desse jeito. Sujeira, sujeira aí. Ando assim na hora que eu vou passando no carro, bate o carro, acaba o carro aí. A população tem uma única reivindicação, um pedido antigo para melhorar a mobilidade na região. Eu faço o que eles podiam consertar, o que eles fazem quando é no tempo das eleições? Faz tudo. A minha reivindicação é que venham consertar essa rua, passar um pincho, porque nós pagamos imposto todos os meses. Eu acho que todo mundo paga, que eu pago, né? Essas denúncias já chegaram à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que incluiu o bairro no planejamento de 2019 de recapiamento das vias. Todo o bairro da Pissarra vai ser revitalizado, está nessa programação nossa de 2019. Recentemente a gente fez algumas vias próximas, a gente fez a Odilon, a gente vai fazer agora a Leônidas Melo, que já começa aqui na região da Pissarra. Essas previsões, essas obras, elas devem ocorrer até o início do segundo semestre. Agora a gente está seguindo a programação de recapiamento, mas também estamos seguindo a programação de manutenção e conservação. Então, nesses primeiros três, quatro meses do ano, que vai até abril e início de maio, as equipes da prefeitura estão voltadas mais para serviços de manutenção e reparos. E um adolescente de 17 anos foi morto com sete tiros na madrugada de hoje. A vítima foi assassinada na frente da namorada quando saía de um baile de reggae na Avenida Boa Esperança, no bairro São Joaquim, zona norte aqui de Teresina. A polícia militar trata o caso como execução. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um possível acerto de contas. E em Parnaíba, a polícia tem trabalhado no sentido de desarticular o tráfico de drogas. Nesse final de semana, por exemplo, novas ações foram realizadas no litoral. O serviço reservado da polícia militar do Piauí constantemente é responsável pelo combate de esquemas de tráfico de drogas no estado. No último domingo, no bairro Santo Isabel, que fica no município de Parnaíba, a polícia militar apreendeu quase 30 quilos de maconha e aproximadamente 800 gramas de cocaína, além de R$ 2.885. Os três suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes da cidade e aguardam sentença. Eu queria parabenizar o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Parnaíba, o Tenente Coronel Pacífico, bem como todos os componentes da Força Tática e do serviço reservado por essa brilhante intervenção policial em benefício da sociedade. Onde, através de informações privilegiadas, adquiridas pelo nosso serviço reservado lá de Parnaíba, conseguiram desbaratar pessoas que estavam comercializando drogas e infringindo a nossa lei maior. 34 tabletes de droga prensada, mais 650 gramas dela esfarelada e quase 800 gramas, 700 e um pouquinho de cocaína, né? Isso resultou na prisão em flagrantes, eles foram conduzidos até a central lá de Parnaíba, a central de flagrantes de Parnaíba, onde foram autuados em flagrantes e enquadrados na lei de drogas, nos artigos que tipificam tanto o tráfico como a associação para o tráfico. As investigações estão sendo concluídas e a Polícia Militar afirma ser esse o caminho para combater ao tráfico de drogas no Piauí. E é através dessa parceria, da gerência dessas informações, que o serviço reservado faz todo um levantamento para inibir ações delituosas como esta, que nós vimos através da atuação da Força Policial de Parnaíba na ocorrência desse tráfico de drogas. E os alunos que ainda não realizaram a matrícula para o ano letivo de 2019 na rede estadual têm até o dia 18 de fevereiro para se inscrever nas escolas do Piauí. A informação é da Superintendência de Ensino da Secretaria de Educação. Lembrando que as matrículas e mais informações podem ser obtidas pelo site da SEDUC, o www.seduq.pi.gov.br. E maternidades de Teresina estão solicitando doação de leite humano para alimentar bebês prematuros. O objetivo é aumentar o estoque do alimento essencial para a nutrição e recuperação desses bebês. A Bruna acompanha a filhinha que nasceu prematura na maternidade Evangelina Rosa há quatro dias. E nesse período, a mamãe tem alimentado a filha e ainda doado o leite excedente. É uma atitude boa, mostra que a pessoa tem um coração bom, que ajuda outras famílias também, porque não só a minha está sendo ajudada, como a de outras pessoas também. O Banco de Leite Humano da Maternidade Evangelina Rosa atende todas as unidades de terapia intensiva das maternidades municipais. E para colaborar com este serviço, é muito simples e existem três formas diferentes de salvar vidas e ainda ser mamãe duas vezes. Em média, durante o ano, costumamos coletar de cinco a seis litros. Nesses meses, observamos uma baixa para dois a três. Então, é um fato que nos preocupa e que a gente aproveita para convidar as mães que estão em casa, que estão amamentando seus bebês, que estão com condição de saúde boa, ou seja, estão saudáveis no momento sem nenhum problema de saúde, que possam contribuir com aquele leite excedente. É aquele leite que a mãe observa, que depois de amamentar seu bebê, ela ainda tem aquele leitezinho guardadinho na mama. Então, esse leite que fica lá paradinho, ele pode vir para cá para salvar a vida de bebês prematuros. Então, assim, a mãe pode fazer de duas formas. Ela pode fazer da forma bem tranquila e confortável da sua casa. Nós temos uma linha 0800-280-2522, que é o disco de doação, que é uma linha gratuita, que ela liga inclusive de celular. Ela recebe todas as orientações e é visitada pela equipe do Banco de Leite para a realização do cadastro e a possibilidade já de uma primeira busca desse leite. Ou, se ela preferir, quiser, ela pode se dirigir até o Banco de Leite, é que tem uma equipe para recebê-la também, orientar, realizar juntamente com ela essa primeira retirada e assim ela compor o nosso quadro de doadoras. Para quem já doou, a sensação é de amor e a experiência é tão boa que vale um convite. Então, quem puder fazer a doação espontânea, que possa estar vindo até aqui e fazer essa doação também. E nós ouvimos hoje o criador da campanha Janeiro Branco, Leonardo Abraão, que é psicólogo e está aqui em Teresina para atividades da campanha. Ele falou a reportagem da Band Piauí sobre os principais objetivos dessa ação, que trata sobre saúde mental. O grande objetivo da campanha é criar uma cultura da saúde mental no mundo. Assim como já foi criada, por exemplo, a cultura do uso de cinto de segurança, a cultura de se respeitar a faixa de pedestre, a cultura dos exercícios físicos e a cultura de se evitar o tabagismo, por exemplo. Então, a gente precisa, o mundo precisa de uma cultura da saúde mental. Nós vamos às ruas, nós, profissionais da saúde mental, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos, enfermeiros, enfim, todos os cidadãos que, de alguma forma, direta ou indiretamente, podem contribuir com a criação dessa cultura. Nós vamos às ruas, fazemos palestras relâmpago em praças, praias, parques, escolas, igrejas, salas de espera de hospital. Concedemos milhares de entrevistas à mídia brasileira sobre saúde mental, sempre chamando a atenção das pessoas para a importância dos cuidados com a mente, com os sentimentos, com as emoções. Nós, seres humanos, nós não somos apenas carne e osso. Nós não vivemos apenas questões objetivas do dia a dia. A gente precisa começar a prestar atenção no que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão querendo dizer a nós. E confira no próximo bloco uma entrevista com o Eduardo Moita, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Vamos continuar falando sobre esse assunto, mas a respeito das ações que serão realizadas a partir de hoje aqui no Piauí. Mas antes, vamos à nossa pergunta de hoje. 13 policiais militares foram designados, isso ainda na semana passada, para prestar serviços no gabinete da vice-governadora do Piauí, Regina Souza, que é do PT. E queremos saber a sua opinião hoje sobre essa questão. Qual é a sua opinião sobre essa locação de policiais para prestar serviços em gabinete, nesse caso da vice-governadora? Sete sargentos, cinco cabos e um soldado ficarão à disposição da vice-governadoria e sairão do policiamento de ruas. Viemos saber da população o que ela pensa a respeito disso. Eu acho que a rua está carente de polícia, entendeu? Três pessoas, eu acho que três PMs para fazer a segurança de uma pessoa, eu acho demais. Eu acho que deveria o quê? Duas pessoas, tudo bem, eu acho que já é o máximo. Porque a rua, você olha para um lado e você não vê um policial. A polícia tem que estar na rua, combatendo o crime. Eu acho muito errado isso aí, porque está tirando o policial da rua enquanto você vê aí como é que está o país e o estado cheio de bandidos, entendeu? E aí o cidadão fica sem segurança, né? Eu acho realmente errado. Eles deveriam rever isso aí, que não está correto. Lá não é para estar ninguém, não. Lá é para estar só quem fica lá dentro mesmo, para trabalhar. Não é para estar fazendo guarda lá, não. Quem tem que fazer... Isso é guarda aqui na rua. Isso é guarda aqui na rua.